Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo e me absolvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem E a minha força amarrada no seu passo E que sem você não tem caminho, eu não me acho E um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando uma canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Por outra pessoa E agora? Certamente eu sonhei um dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu jeito de me dar Quando o meu mundo era mais mundo E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu te espero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho sim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas E se sonha Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Ultrapromoções Teatro Jassuelos, Lucas Obrigado Natal, que você esteja de vim Vamos cantar! 96 FM, muito obrigado Ultrapromoções, muito obrigado Esse aqui é um clássico Do nosso cotidiano Andrew Cinedino Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos de morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Fim do nosso amor Se não fosse por amor E se não fosse por amor Cama separada E você vai me chamar de amor Cama separada E evitar do futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar Quem souber, quem souber, quem souber, quem souber Camazé Camazé Fim do nosso amor Cama separada Cama separada Fim do nosso amor De noite eu rompo a cidade A te procurar Sem encontrar Em meio de olhares espinho Por todos os bares Você não me está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Com sonhos, alegria, vida Nenhum você está Ah, se eu tivesse Com outras mulheres Muito bonito E neste dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Tá, meu Deus Tá, meu Deus Alex Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar E aí, com perfeita paciência E aí, com perfeita paciência E aí, com perfeita paciência Será de sangue no bar Da Avenida São João Da Avenida São João Da Avenida São João Obrigado Obrigado E aí, com perfeita paciência E aí, com perfeita paciência Que chuva e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Cezavam O perfume que roubam de ti E aí, com perfeita paciência Terias vir Para ver os meus olhos O tristão E quem sabe sonhar Quais meus sonhos Por fim Ao vivo Que sumir as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas cessam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar com os meus sonhos por fim Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar com os meus sonhos por fim Alex Alex Isso aqui é um clássico Hino Todo mundo sabe Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem suas promessas Outras ouvi iguais a essa Desse teu jeito de enganar Conheço bem Seu Didinho Pouco me importa que te vejo Tantas vezes Tantas vezes E que tu mude de paixão Todos vezes Todos os meus sonhos O que te vejo Se faz beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Se faz beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Pouco me importa que te beijam tantas vezes Do mundo e de paixão, todas as vezes Se faz beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Quem sabe, quem sabe, se faz beijar Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Essa aqui também é um clássico É um clássico Nem me diz nada que é o fim Eu não mereço Vê se me deixa depois Com paz no rosto Eu sou sincero Porque eu não quero Dante o desgosto De quem? Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se esqueci Ou se te quero Quem sabe até se curtir Por quanto espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que pense Que me convence Que me convence Nada a te dizer De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Pode chorar Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que me encontraram Bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos Do peito Por mim perguntaram O soluço cortou Sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que eu tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remasso talvez seja A causa do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha é herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto há paz em meu peito Eu não quero mais nada Só vim que essa Vim que essa Vim que essa vingança Ao santo exclamar Você é ali E rola com as pedras Que rola na estrada Sem ter nunca O cantinho desceu Pra poder descansar Ao vivo Do ouro Beijo Eu gostei que essa Mas eu gostei tanto Tanto quando me contaram Eu tive mesmo que fazer esforço Pra ninguém notar O remasso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar tanta vergonha como acompanhei E a vergonha é herança maior que meu pai me deixou Mas enquanto eu me faz em meu bem Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Ao santo exclamar Você ia de rolar com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu Pra poder descansar Vamos, quer dizer Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida ligava Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure dele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos você é mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que ele adora E se alguém chora Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Desta situação Dois amores dentro de um só peito Pro só coração Só você, só você, só você O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure dele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que ele adora E se alguém chora Por onde eu estou a dar isso Na seta encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos restam Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até não brilham mais As rosas só me espimam Ferindo ainda mais E a cada momento Sentindo solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Que são os camarões Me abraço Muito obrigado Chorando Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar Quanto nos amamos Como foi lindo Amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus Só restou O adeus Ao fim Ao fim Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo que ela me Presenteou Devolvi Suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso Doce vez Do meu Nada quis guardar Como lembrança Para não aumentar Meu padecer Devolvi Devolvi Valentina Só dão por de Deus Ação Que amargura Devolvi 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 Só não pude devolver A saudade Cruciante Que amargura Meu vida Que amargura Que amargura Que amargura Seu Didiu, seu Didiu Tio Chico Nada que esguarda como lembrança Pra não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude ter Azar Que amargura Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu vive Volvi Anda daqui, Volvi Que amargura o meu A banda Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Desaio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Ou na cadeira vazia E eu aqui na ICP Vendo amanhecer o dia Não posso mais Não posso mais Não posso mais Eu confesso 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 Que vou chorar Eu hoje quebro o meu Se meu amor não chegar Hoje eu quebro o meu Hoje eu quebro o meu Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Desaio desse lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Ou na cadeira vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso Que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Ao vivo Esse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mundo amor, meu bem, mafã Ao vivo Ao vivo Desse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Nos seus beijos Mundo amor, meu bem, mafã 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 Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra durar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino que não sei E agora tem que ser tu, né Valentina? O que há de bom? Só vejo a hora de Valentina Robson Pra todo o meu amor poder mostrar E quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino que estou sem parar E agora que está perto de você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Ao vivo Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena luma de fome Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu coração Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena luma de mel O nome dele é Bruno Sancho Toda vez que o seu amor Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você Só vocês, só vocês, só vocês Dizem que o seu coração Ao vivo Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena luma de fome Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena luma de fome Só tem gosto de vel Ao vivo Ao vivo Amigo 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 Eu devia te odiar Não me dando, só sei te amar Eu devia te esquecer E ir até um outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto vejo o que aconteceu É que o teu amor mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem dizer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu vou te odiar Eu devia tanta coisa fazer No entanto vejo o que aconteceu É que o teu amor mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem dizer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu vou te odiar Mas eu vou te odiar Eu devia ter coragem dizer E agora Onde andará você? Eu gostaria do vencinho de te ver Onde andará você? Veia logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria do vencinho de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria do vencinho de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Eu vou morrer Música Eu não consigo esquecer de você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recado também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não vou Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recado também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Se quem amo não vou voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega, meu amor Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Meu vocal Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Saquendo nosso projeto à vontade Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Sentado com minhas meias, três, quatro Pensando baixo, pendos quietos Por ser uma menina má Quem sabe um príncipe E vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar E agora Sou criança Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Proveira não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu caro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu amo na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu caro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu sou poeta e não aprendi a amar childe Eu sou poeta e não aprendi a amar Amigo Eu sou poeta Raouide Eu sou Quem sabe ainda sou uma garotinha Do nosso Projeto da Vontade. Mais um ano! Alô, Anderson Devino Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e feliz, querendo te encontrar Te convencer, confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corri atrás tarde demais, perdi a condição Neto Júnior, equipado por ela Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não Mas a noitinha aumenta, destão Conversar Conversar Quero só você Confessar Tu tá Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega 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 Chega